Passa às pessoas, amigo. Olha, peraí, mal de cê mexe. Alcon, olha, eu hoje soube um descafeinado de vou beber o chá que a Fresi me vai trazer. E tu? O quê? O quê? Eu não me mexo, mas ainda sou capaz de dar uma abada ali na pista de dança. Acabou o Renato Lins, ele só estava dando estas bocas porque tu falaste em saladas aí nesse momento. Mas que assim, então? Mas quem come saladas? Saladas comem os grilos. Gréia a dizer, pois é muito boa, é muito saudável. Saladas. Ah, gringote. Epá, estão a ver o que é que eu sou a pergunso em reais? É isto. Epá, já não posso ouvir esta aqui. Epá, olha, eu já não posso ouvir a ti, epá. Epá, não gosta? Epá, não gosta de bater para nós, as fãs. Sim, epá, estamos nós aqui satisfeitos e tu sempre de bom caído. Mas qual é o bom caído? Mas quem é que está de bom caído? Ah, e tu também estás aí todo animado porque a vida corre-te bem? Não, corre-te mal. Mas se é comente para o real, para arrebentar a frente. Ah, arrebentando a grelha para a frente. Oh, Renato, desculpa lá. A Tílio não vem contigo, porquê? Não, isto não é a pensar. Não é bem a onda dela, não é? Mas o que é que estás bem a dizer da onda o quê? A onda o quê? O que é que tu queres dizer com a onda? Não ligues, não ligues que este gajo está sempre a querer desconfessar. Sim, epá. Tirando hoje é todos os dias. Mas diz lá, mas não vem, mas não vem, não vem, não vem? Não, não é a onda dela. Ela, para vir aqui, precisava dar uma volta de 360 graus. Não. Para vir a um bailarico. Não, não, não. 180? Não, 360 que é maior, é uma volta maior. 180? Sabe quem nós aceraiamos? Temos um provérbio muito antigo que diz, nunca digas nunca. Olha lá, Sérguei, eu nunca tinha ouvido esse ditado popular, vou-te dizer. É, não aceraiamos. Não vem a Tílio, mas vem a Rosa. A Rosinha vem. Vem, vem. Vem. E então, há a real mais bonita do que o nosso? Ah, velho! Ah, já vi que também gosta de reais, você. Ai, eu adoro. O senhor está a baixo, por acaso, não quer... Já vi que não. Sra. Arnápte, um pezinho dança, ok? Ai, tudo dança! Ai, tudo dança!